Foi aprovado na Câmara de ontem, uma larga margem de votos, 353 a 125, o projeto de lei que altera o Código Nacional de Trânsito. Entre as medidas, passou para 10 anos, está passando, depende do Senado Federal, a validade da carteira de habilitação. A proposta inicial nossa, ela valeu por 10 anos até os 65 anos de idade, a Câmara resolveu encurtar para 50, não deixa de ser um avanço e também é uma coisa que interessa muito e especial aos profissionais do volante, os caminhoneiros, motos de ônibus, de van, transporte alternativo, que é muito fácil você cometer inflação de trânsito, coisa de radares que tem pelo Brasil e perder aí 20 pontos na carteira e ela ficar suspensa. Então a Câmara está passando, também passou para 40 pontos, a medida é bem-vinda e vai ajudar esses profissionais. Outra coisa, sobre radares fixos, tem uma atenção judicial que nós temos que ter pelo menos 1.900 radares no Brasil. Eu queria diminuir mais ainda o número de radares, mas a Justiça decidiu 1.900. Eu espero a semana que vem trazer aqui o Tarcísio para explicar esse assunto. E estamos ultimando um levantamento que vai estar na internet com as coordenadas geográficas desses radares. Então se você passar perto do radar, que não está previsto naquela coordenada geográfica, esse radar é piratão. Tá certo? Então é pirata, não tem que existir. É só entrar em contato com a gente que a gente vai correr atrás aí para retirar esse radar de lá. Então, parabéns à Câmara dos Deputados pela aprovação do projeto de lei que trata aí de alterações da carteira na sorte de habilitação. Semana que vem, devo trazer o Tarcísio aqui, se me permite. Vou trazer o Tarcísio aí. Ele lançou no dia de ontem o edital para pavimentar os primeiros 52 quilômetros da BR-319. Porto Velho, Manaus. Ela era totalmente asfaltada, foi totalmente asfaltada na década de 70 e depois ela foi abandonada. Hoje é simplesmente intransitável. Não adianta que não passe, até por muitas pontes foram destruídas, por motivos mais variados possíveis. Outro que a própria natureza fez com que tudo isso se perdesse. Então, não é questão de um compromisso. Em havendo recurso, nós faremos as obras. O Tarcísio, quando eu fico imaginando, se tivesse uns 30 bilhões, que não é muito perto do orçamento, o que não faria, mas não temos esse recurso aqui. O Brasil tem que crescer um pouquinho mais para a gente poder investir melhor em infraestrutura. Então, a BR-319 já foi lançada no edital e brevemente começa, então, os primeiros 52 quilômetros. Hoje também tivemos aqui a apresentação do novo Ministro da Educação. Eu sou o Carlos Alberto Decotelli. O pessoal pode entrar no Google aí e ver o seu currículo, a sua vida. E, obviamente, foi uma escolha muito difícil, porque tinham quatro que se apresentaram, voluntários, quatro pessoas excepcionais. Entre elas, um jovem, que é o Renato Feder, do Paraná, secretário de Educação do Paraná, que faz um brilhante trabalho lá. Então, parabéns ao governador Ratinho por ter um secretário realmente qualificado como ele. E a opção acabou sendo pelo Carlos Alberto Decotelli, pela idade. Tem um currículo mais extenso, mas também tantas virtudes quanto tem também, por outro lado, o garoto Renato, entre outros dois que se apresentaram também como candidatos a ser Ministro da Educação. E foi uma escolha muito difícil, porque todos os quatro tinham um currículo excepcional. Então, boa sorte ao senhor Carlos Alberto Decotelli, que é bacharel em Ciências Econômicas, pelo ERG. Fez mestrado na Fundação Getúlio Vargas, é doutor em Universidade de Rosário, da Argentina, e pós-doutorado na Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Ok? Tá chegando a pola, aguenta aí, Paulo. Tranquilo, presidente. Assinamos essa semana a medida da provisória do futebol. Os times de futebol estão muito felizes, pelo que eu sei, eu acho que todos, pode ser que tenha alguém que não esteja, né? Mas parece que os times de futebol estão bastante felizes com essa medida provisória. Por que isso daí? Por exemplo, um jogo de futebol. Bangu e Vasco. Quem manda no direito de imagem é o Bangu. Ele vende aquela imagem para qual televisão que bem entender, ou não vende para ninguém. Flamengo e Corinthians. O Flamengo é que vai decidir para qual televisão vai vender a sua imagem, a sua imagem. Por que isso é bom? Se o time está jogando bem, tem craques despontando, o pessoal vai querer transmitir o jogo dele. Daí haverá uma concorrência sadia entre as televisões, por exemplo, para transmitir o jogo de futebol. Agora o time está desinteressado, não está acomodado. E ele é o mandante. Ele não vai pegar um bom dinheiro para transmitir. a imagem do seu time. Então, eu acho que isso aí, bem-vindo, né, Paulo? É um cara boa. Você é flamenguista? Eu sou flamengo. Tá certo, eu sou porco. Palmeirense são os times que têm as maiores folhas de pagamento. Sim. Flamengo, acho que Flamengo e Palmeiras coladinho. E Palmeiras está com o estádio já arrumado, né? O Flamengo está cedo. Eu boto o Botafogo e empresta o Engenho para você jogar. Jogar uma pelada lá, tá ok? Pelada no Engenho, hein? Flamengo e Bangu no próximo jogo, tá ok? Valeu, PG. E mais ainda, nessa medida provisória, dá o direito, né, deve ser os que entrarem em campo. O pessoal quer entrar em campo. Há 5% do valor da receita para distribuir de forma equânime entre todos os jogadores. Então, no meu entender, mais um incentivo para os times aí jogarem melhor ainda. Eu quero te convidar para o Catar, final do ano, ver o final do Palmeiras e não sei quem aí. Tá certo? Eu vou acertar com a delegação do Palmeiras. O Felipe Melo, estou chegado nele, capitão do time. A gente vai levantar a taça de bicampeão mundial do Palmeiras no Catar, final do ano, ok? Brasil, Brasil. Nós estamos juntos. Se é o Brasil, estamos juntos. O que foi cancelado? Oi? A FIFA cancelou o Mundial de 20 minutos. Cancelou o Mundial? Só porque o Palmeiras ia ser bicampeão, pô. Mas tudo bem. Nós temos uma liderança na Câmara, o Major Vitor Hugo, é o Força Especial do Exército Brasileiro. E eu queria prestar aqui a minha solidariedade a ele, aos seus outros dois irmãos, pelo passamento do teu pai no dia de ontem. Fomos hoje no velório, é um momento bastante triste para qualquer um, e o Major Vitor Hugo está enlutado pelo passamento do seu pai. Então, nossa condolência e que Deus acolha a alma do seu querido pai, ok? Vamos agora entrar aqui, talvez, nas pautas mais interessantes aqui. Eu vou largar o papel fora, Paulo. Paulo, ajuda aí, Paulo. Vamos lá, presente. Agora é contigo. Vamos falar aqui de... Teve essa pandemia. Isso, foi a primeira onda. O Supremo Tribunal Federal disse que os estados e municípios que tinham que conduzir as medidas de combate ao vírus, a nós quase que exclusivamente cabia apenas jogar recursos para lá. Então, o primeiro momento, o pessoal fica em casa, então quem tinha férias tirou. Quem tinha recursos também pôde ficar em casa. Não sofreu muito num primeiro momento. Teve um socorro por parte do governo, para pequenas e microempresas, para que parte do salário fosse pago pelo Poder Executivo? Eu não sei, presidente, se o senhor percebe que o senhor injetou um trilhão na economia. Um trilhão na economia, né? Um trilhão de recursos. O que aconteceu? Foram dois momentos. No momento que a onda bateu no Brasil, o senhor imediatamente disse, olha, não pode ficar nenhum brasileiro para trás. Então, nós começamos a usar as medidas infraconstitucionais. O que era possível fazer sem permissão especial do Congresso? O que nós fizemos? 200 bilhões de redução de combustório. Botar o dinheiro circulando na economia, os bancos, para não ter crise bancária, não ter corrida, não ter nada. Logo depois, a Caixa Econômica Federal, lá do Pedro, disponibilizou uma linha também de 100 bilhões de empréstimo. Ao BNDE, mais 50. Então, logo no início da crise, já tinha 350 bilhões girando. E, ao mesmo tempo, nós fizemos o seguinte, diferimos todos os impostos, quer dizer, não precisa pagar os impostos, atrasamos os impostos, não precisa, o chefe está com dificuldade lá, não precisa pagar o imposto durante certo tempo, atrasamos esses impostos e antecipamos recursos mais vulneráveis. Então, os idosos, por exemplo, os aposentados, nós antecipamos o décimo terceiro de pensionistas e aposentados. Isso deu 500 bilhões extras na economia durante esses dois, três meses. Aí o Congresso nos autorizou a entrar em campo. Aí nós entramos em campo, o senhor disse o seguinte, vamos botar em 600 reais o auxílio emergencial. Me lembro da sessão que o senhor me ligou, o Vitor Hugo estava lá na cama, ligou para o senhor, o senhor ligou para mim e falou assim, podemos pagar 600? E aí seguimos em frente, 600. Isso deu 150 bilhões. Começou quase que uma competição entre políticos, eles chegaram a 500 reais e daí nós demos a última cartada, 600. Então, o que era o antigo Bolsa Família, que estava em 200 reais, o senhor pagou três vezes mais e triplicou a base, porque nós saímos correndo atrás dos invisíveis. Porque tinha os brasileiros que nunca tinham pedido ajuda para ninguém. Era a faxineira, era o garoto na praia que vende refrigerante, era o menino que vende bala no sinal de trânsito. Esse pessoal todo estava desatendido, chofé de táxi, de repente o táxi parou de circular. Então, nós estamos agora no sábado pagando mais uma parcela de auxílio emergencial para 60 milhões de brasileiros. Nesse próximo sábado, até o sábado que vem, 60 milhões de brasileiros recebem mais uma parcela do auxílio emergencial que o senhor determinou como nenhum brasileiro fica para trás. Bom, 150 bilhões. Ao mesmo tempo, estados e municípios também precisavam de dinheiro. Nós demos 20 bilhões direto de transferência fundo a fundo, mais 20 bilhões. Bom, em resumo, 150 bilhões de reais foram distribuídos para estados e municípios. O senhor sempre falou o seguinte, o dinheiro tem que ir na ponta, o dinheiro tem que ir onde o povo vive. Era o Mais Brasil, aquela política de jogar dinheiro para a ponta para reforçar. Fosse para a segurança pública, fosse para problema de saúde, fosse para problema de educação, o dinheiro tinha que ir para a base. Então, nós que já tínhamos esse programa de transferir recursos para baixo, imediatamente transferindo mais 150 bilhões. Aí entrou também o dinheiro para manter as empresas e um programa que foi o mais bem sucedido. Gastamos relativamente pouco, foram 50 bilhões em relação a essa enorme idade de dinheiro que circulou, mas teve muito sucesso. Em cinco semanas, os americanos demitiram 30 milhões de pessoas no mercado formal. Nós salvamos 10 milhões de empregos em cinco semanas. Salvamos 10 milhões de empregos com um programa chamado BEM, benefício emergencial. A empresa ia demitir? Não demite, não. Trabalha meio expediente, paga metade do salário, nós pagamos a outra metade. Isso preservou 10 milhões de empregos. Então, quando os americanos demitiram 30 milhões, nós perdemos só um milhão de empregos. E preservamos 10 milhões. Então, foi um programa super bem sucedido. Foi muito bem apreciado lá fora. Todo mundo elogiando e, de certa forma, até copiando. Países avançados acabaram lançando esse programa depois do Brasil. O Brasil lançou antes. A gente esperava que aproximadamente 40 milhões de pessoas fossem se socorrer do auxílio emergencial. Mas, na verdade, está em 60 milhões de pessoas. Apareceram 60 milhões. 60 milhões de pessoas. Quer dizer, porque tinha o Bolsa Família, que já tinha uns 20. E aí, os invisíveis apareceram e eram 40 milhões de invisíveis. Nesses invisíveis, tem aí uns 10 milhões, que são realmente fragilizados, desassistidos e precisando muito do recurso. Os outros são os empreendedores, é o chofer do táxi, é a faxineira, gente que estava na luta e, de repente, caiu. O pessoal me procura aqui no cercadinho. Eu tenho trazido o pessoal para dentro aqui do Alvorada e procura. E o pessoal, em grande parte, é agradecido a essa proposta governamental que partiu a toda essa burocracia, essa engenharia para pagar as pessoas de vocês, da Caixa Econômica Federal e do... Pro... Dataprev. Dataprev. Está lá o Canuto, nosso ex-ministro da Júlia Regional. Está lá. Houve uma inclusão digital recorde. Nunca fizeram tão rápido a digitalização de 40 milhões, 50 milhões de pessoas. Então, o Brasil realmente, a Caixa Econômica Federal entregou para os brasileiros esses recursos e isso, de certa forma, permitiu que houvesse essa assistência social, esse socorro que o governo deu para os brasileiros não se afogarem nessa primeira onda de saúde, que foi o choque da saúde. Então, tanto que o senhor agora está anunciando, não é isso? Uma extensão desse período. É, nós vamos... Não está definido, os números estão definidos ainda, né? Os números não estão definidos, mas o senhor já decidiu mais de cá. Mas vai prorrogar por mais dois meses, está certo? Um auxílio emergencial que vai partir para uma adequação. Isso, isso, isso. Então, serão, com toda a certeza, R$ 1.200 em três parcelas. Basicamente, deve ser dessa maneira, né? Deve ser, estamos estudando, R$ 500, R$ 400 e R$ 300 que vão perfazer, então, em dois meses. É uma ideia muito boa, presidente, porque estávamos em R$ 600, o auxílio. E à medida que a economia começa a se recuperar e começa a andar novamente, as pessoas, então, vão devagar se habituando, não é? Era R$ 600, cai para R$ 500, R$ 400, isso é a sua ideia. O senhor deu uma ideia espetacular. O pessoal do Bolsa Família, que ganha em média R$ 200, quando passar para R$ 500, está ganhando mais R$ 1,5 a Bolsa Família. Isso, isso. Quando passar para R$ 400, equivale a duas Bolsa Família. E quando passar para R$ 300, uma Bolsa Família e meia. Isso, isso. Está certo? Então, essa que é a ideia e é exatamente atender os desassistidos. Agora, a economia, a gente espera que volte a funcionar. Tem coisa que vai demorar. Tem algumas empresas que faliram, quebrou de vez, fechou as portas. Por isso que a gente apela aos senhores governadores, aos senhores prefeitos, obviamente, com a responsabilidade que é pertinente de cada um, que comece a abrir o mercado. Abrir para funcionar. Nós lamentamos as mortes, mas o objetivo de fechar era para que as pessoas, uma vez contaminadas, fossem para os hospitais e fossem atendidos. Nós temos notícias verdadeiras que os hospitais têm sobra de leite. Então, não é que a gente queira que o pessoal se contamine. A contaminação é uma realidade. Ninguém discute isso aí. Todo mundo acha que, os entendidos aí, os médicos, etc., que aproximadamente 70% das pessoas vão se contaminar. Logicamente, se a pessoa for abaixo de 40 anos bem de saúde, a grande maioria não vai sentir absolutamente nada. Nem vai saber que foi acometido do vírus. Tem gente sadia aqui do meu governo que estava numa boa... Eu estou com 70 anos. Até o general Helena, que está com 75, mais ou menos, ele só ficou sabendo que estava com o vírus porque foi fazer o teste. E ficou em casa fazendo esteira, inclusive. Agora, tem gente, de acordo com a idade, outros tipos de doença, aí vai enfrentar realmente um problema sério durante aqueles dias que o vírus estiver nele. E se não tiver um cuidado muito especial, pode ir a óbito. Te lamenta, mas é a preocupação. A preocupação é exatamente com isso, os mais velhos e o que tem comorbidades, o que tem doenças, está certo? O resto tem que ter cuidado também, mas a gente sabe que uma vez que o vírus foi acometido, o vírus, ele vai ser transmissor, está certo? Ou vai sofrer menos do que uma pessoa com esses tipos de doença ou de acordo com a idade. Eu não sei se já peguei. Fiz dois testes lá atrás, deu negativo. Alguns acho que eu já peguei, não senti nada, não sei. Eu posso ir fazer o teste novamente para ver se tem um anticorpo já. Eu acho que eu já peguei, está certo? Mas isso vai do perfil da vida sanitária de cada um. É de cada um. Pode ser gente com a minha idade que não está bem fisicamente. Se for acometido o vírus, vai ter problema. Está certo? Então, tem que tomar cuidado no tocante. Agora, não podemos ter aquele pavor lá de trás, que chegou junto à população e houve, no meu entender, um excesso de preocupação apenas com uma questão. E não podia se preocupar com a outra, que é a questão do emprego. Foi a segunda onda que o senhor falou, que era a onda da economia. O que acontece? Aparentemente, nós batemos no fundo do poço. Aparentemente, maio foi o fundo do poço. Abril já mostrou uma reação. Quando você olha a conta de luz, quando você olha as notas fiscais eletrônicas, tudo isso está mostrando já uma recuperação em abril. E nos primeiros 15 dias de junho, já subimos tanto que o mês de abril inteiro. Quer dizer, então, em 15 dias de junho, a coisa já está bem mais... É um indicativo que está pegando. É um indicativo que a coisa está começando a voltar. E do nosso lado, quando o senhor se propõe a estender o auxílio emergencial, bate na marca de um trilhão. Então, tem um trilhão de recursos que mantiveram os sinais vitais da economia. A economia está respirando, ela está como se fosse um urso hibernando. Ele baixou a energia, o consumo de energia lá embaixo, mas ele está com todas as funções preparadas. Por isso que o senhor dizia que tem que voltar em algum momento, que é para justamente não ficar abatido, não virar uma depressão econômica. Então, se ele está com os sinais vitais ainda preservados, a qualquer momento começa a se mexer. Você aparentemente bateu no fundo do poço e você começa a atravessar. Agora, o interessante é que aqui nós estamos trabalhando. Por isso que eu digo que nós vamos surpreender o mundo. Aprovamos ontem o saneamento. 100 milhões de brasileiros que, no meio dessa crise, tiveram problema, porque faltando água para 35 milhões de pessoas e esgoto para 100 milhões de brasileiros, aprovamos ontem o saneamento. Era um projeto que estava parado lá. Foi rápido. Foi bom, foi bom, muita ajuda do Congresso. Então, o que está acontecendo? Nós estamos produzindo. Durante esse período, em vez de estarmos só nos lamentando ou enfrentando só a doença, nós estamos também com uma pauta positiva. E agora vamos para os marcos regulatórios. E depois vem o programa do emprego também, do verde e amarelo, a renda Brasil. O senhor está cheio de novidades para trazer. Tem também o FGTS. O FGTS nós vamos liberar quando acabarmos. Vamos liberar também o FGTS. São 30 e poucos bilhões de recursos. Para 60 milhões de pessoas. Para 60 milhões de pessoas também. Começa segunda-feira. Começa segunda-feira. Então, o que nós podíamos fazer, presidente, do ponto de vista de recursos, nós empenhamos duas vezes mais do que os países emergentes. Aquela sua ideia de não deixar nenhum brasileiro para trás, não pode faltar dinheiro para a saúde, isso foi cumprido. Nós gastamos duas vezes mais do que os países emergentes. E 10% acima da média dos avançados também. Então, o Brasil, ninguém pode dizer que o Brasil não olhou para a saúde. Paulo, fala alguma coisa. Você deu socorro a Estados e Municípios em duas oportunidades. Quanto mais ou menos e que forma foi esse socorro? Foram 150 bilhões. Quando começou a conversa com os governadores, a primeira visita que eles fizeram ao senhor, nós já tínhamos liberado, liberamos 50 bilhões, porque fizemos 8 bilhões transferência fundo a fundo. É o seguinte, dinheiro na veia para a saúde. O Fundo Nacional de Saúde passou 8 bilhões para estados e municípios. Logo depois, 2 bilhões para o Sistema Único de Assistência Social. São coisas como a Santa Casa de Misericórdia, esses hospitais que são mantidos por entidades sem fim lucrativo. O senhor passou mais 2 bilhões. Depois passamos mais 16 bilhões que os estados e municípios diziam, olha, nossa arrecadação vai cair. Ora, a do governo federal caiu também, mas mesmo assim nós mantivemos a mesma transferência que fizemos no ano passado. Foi um compromisso que assumimos com governadores e prefeitos. Independente de partido. Independente de partido. Todos governadores e todos prefeitos. Todos governadores e todos os prefeitos. Logo depois, mais 20 bilhões de securitização. Era um recurso que eles podiam liberar. E depois rolagem de juros, dívida. No final da coisa, mais 60 bilhões livres que nós... Porque tem também um problema assim, transporte urbano. Você precisa manter funcionando o transporte urbano. Alguém pode precisar, está todo mundo em distanciamento social, mas de repente alguém precisa pegar um ônibus, visitar a mãe ou ir para o hospital, qualquer coisa. Você precisa ter o transporte urbano. Da mesma forma, merenda escolar. Tem uma opção de coisa que era dada na escola, que de repente as escolas, as crianças vão para casa e perdem a merenda escolar. Então você precisa também manter isso funcionando. Mandamos mais 60 bilhões. Quando somamos tudo, foram 150 bilhões para estados e municípios. Nunca houve tanto dinheiro para estados e municípios. Por isso que a economia foi preservada, ela continua funcionando. Apesar das vendas caírem, a produção seguiu. Teve uma super safra. Ao mesmo tempo, a parte de transporte... Então a Tereza Cristina garantindo a super safra de um lado. O Tarciso trazendo... O homem do campo não parou. Não parou. Não parou. Continuou produzindo e bateu o récord em relação à colheita do ano passado. E o Brasil é o único país do mundo que está aumentando as exportações. Porque como o nosso homem de campo continuou trabalhando, as exportações brasileiras, principalmente produto agrícola, minério, também produtos agropecuários e também minerais. Então as exportações brasileiras continuam subindo. O choque que vinha de fora no Brasil acabou não vindo, porque as exportações continuaram girando. Então eu acho que o Brasil tem condições de surpreender o mundo saindo em V. O V que a gente diz é que caiu, bate no fundo e começa a voltar. Então nós temos realmente condição de voltarmos com a recuperação econômica antes até de outros países do mundo. Bem, amanhã, logo cedo, parto para o Ceará e vamos para a cidade de Jati. O que é? Vai inaugurar junto com o Rogério Marinho, que é o nosso ministro do Desenvolvimento Regional, a água chegando no Ceará, que é a transposição do Rio São Francisco. O pessoal fala, a obra começou lá atrás. Sim, começou lá atrás, mas a ordem vinha, decisão do governo é não deixar a obra parada, que é muito comum quando um presidente assume, ele esquece tudo que foi feito e faz as suas obras. Nós, né, é compromisso nosso não deixar a obra parada. Então amanhã estaremos juntamente com o Rogério Marinho, nosso ministro do Desenvolvimento Regional, que é lá do Rio Grande do Norte, inaugurando esse trecho. E convidamos, obviamente, os governadores do Ceará e de Pernambuco a comparecer conosco, ou pelo menos no aeroporto, para a gente poder bater um papo ali, trocar uma ideia. São governadores de oposição, mas o nosso governo não tem oposição. O senhor está levando água limpa, né? Água limpa. Água limpa, limpinho em todos os sentidos, né? Está chegando água limpa lá. E o povo nordestino merece toda a consideração, todo o respeito. O meu sou, inclusive, é do Ceará, é de Crateus. Então, no Ceará amanhã. Paulo, outra coisa aqui. Taxa Selic baixou, eu acho que nem você imaginava lá atrás. 2,2. Antes de você assumir o governo, você nunca imaginava chegar a esse ponto. Nós tínhamos um projeto, o senhor se lembra, que o Brasil tinha um juro muito alto, era o paraíso de quem vivia de renda, e era o inferno dos empreendedores. O senhor falava, vamos tirar o governo do cangote desse povo aí. Então, nós sabíamos que nós íamos baixar os juros, mas realmente o trabalho está indo além até da nossa expectativa e os juros estão desabando mesmo, os juros estão descendo, descendo forte. Uma parte também foi essa crise que ajudou a paralisar tudo também, mas a maior parte dessa queda foi a política econômica mesmo. Porque nós mudamos. Em vez de ficar com o governo gastando muito e o setor privado exprimido, nós fizemos o contrário. Nós fizemos, o governo tem austeridade, está fazendo o que é preciso, leva a água limpa para o povo, faz as coisas que são importantes, mas não está gastando com os excessos. A reforma da Previdência, por exemplo, acabamos com os privilégios. Da mesma forma, os salários, os funcionários estavam altos demais, a gente segurou um pouquinho, dá uma travadinha, só um tempinho aí, e o Brasil começa a ter recursos para investir. Então, isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Uma paradinha só, com o jogo rápido aqui. No Facebook nosso, é isso mesmo, nosso Facebook, está com 79 mil pessoas online. No YouTube, 35 mil. Pingo Nuzias, 88 mil, parabéns, está à nossa frente. Jovem Pan News, 16 mil. O pessoal da... O Pingo Nuzias, quem é o pessoal lá? Zé Maria, ajuda aí. Fiuza. Fiuza. Augusto Nunes. Augusto Nunes, e outro que eu sempre esqueço o nome. Vitor Brau. Esses quatro aí, muito obrigado por nos seguir. Ele tinha que ter um link aqui para ver se tinha uma pergunta, né? Para ele, para mim não, para o Paulo Guedes. Vamos lá. Paulo Guedes, com essa taxa Selic lá embaixo, com os juros também baixando, em longo prazo. Em relação ao ano passado, quanto de juros devemos pagar menos no corrente de ano? Mais ou menos? Presidente, nós estamos baixando os cálculos iniciais, tinham 120, 130, 140 bilhões a menos. Como ela está caindo mais rápido, vai ser mais do que isso. E isso são recursos justamente... O que aconteceu com o Brasil? O Brasil gastava muito e gastava mal. Gastava com o privilégio da Previdência, gastava pagando juros para gato gordo. Juros para gato gordo. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Aproximadamente menos 500 milhões de reais por dia. Aproximadamente. Sim, sim. Pagando menos. Exatamente porque o governo agora está gastando menos, mas está gastando melhor. Por exemplo, só está levando a água limpa lá. Está levando a água para lá. Em compensação, estamos pagando menos despesas de juros. Da mesma forma, os excessos também que tinham na Previdência. Tinha muito privilégio. Nós íamos sacrificar gerações futuras para manter privilégios. Então, nós também reduzimos esses privilégios. Então, nós estamos fazendo um governo austero. Ele gasta menos, mas gasta com melhor qualidade. Isso está acontecendo em todas as frentes. Isso eu vejo que o senhor completou um ano e meio sem nenhum escândalo. Todas as empresas estatais melhor geridas. O Correios da Prejuízo melhorou. A Caixa Econômica muito melhor. A Petrobras se recuperou. Está tudo funcionando melhor. Agora, nós temos que transformar isso justamente em recurso para chegar no povo. Chegar na ponta, como o senhor falou. Pedro, quanto é que está o cheque especial da Caixa? Chega a estar em 2%, 2,1%. 3%, arredondando. É quando nós assumimos o juros especial, o juros do cheque especial, isso? Estava em 14%. Agora está em... Ao mês. Ao mês. 14% ao mês. Agora está 3% ao mês. Há uma diferença enorme. Lógico que não vai querer que ninguém se divide. Não, não. Não, não. 3% ao mês. Até porque a Caixa... Banqueira é complicada. A Caixa teve um lucro record no passado. Até banqueira é bonzinho. Dome em relação a 2018. Vamos pegar esse lucro dele, presidente. Vamos transformar isso em obra. Ou transformar em obra ou diminuir. Passar para 2,5% ao mês, 2%. Mas, pessoal, não se endivida não. Agora, deixa eu fazer propaganda para a Caixa aqui, né? Você que tem outro banco aí, juros lá em cima, vai para a Caixa, cara. Já que você gosta de se endividar, né? Eu não tenho... Eu nunca entrei no cheque especial. Dei o meu tempo de tenente do Exército. Eu nunca entrei em dívida, tá certo? E como deputado, como presidente, não vou entrar porque eu não pago quase nada. Vivo muito bem, graças a Deus, aqui. Se bem que quando o pessoal fala em cartão corporativo, são três cartões corporativos. Tem cartão corporativo. Quando eu viajo, toda despesa não paga com esse cartão. Alguns acham que eu pagar a despesa com o meu salário. Pô, como é que eu vou ficar num hotel barato, que é 2 mil a diário, tem hotel de 30 mil a diário. Hoje, quando eu estava, se não me engano, na Arábia Saudita, né? A imprensa falou que eu fiquei num hotel de 30 mil a diário. Verdade. Só quem pagou foi o cheque, não foi eu. Jamais ficaria num hotel de 30 mil a diário. Jamais. Dormiria na van ou dentro do avião. 30 pau. Não vou pagar. E a galera que está comigo já sabe disso. Não tem papo. Eu levo o miojo lá para a viagem, pô, para não comer fora. Lá fora tudo é caro. A comida é caríssima. E aí, Paulo, você come lá fora quando tu viaja? Eu sou testemunha que ele... O Quirana? Não, ele é um cara durão. Nós estávamos viajando. Nós estávamos viajando para dar voa. Ele estava operado, estava com aquele saquinho aqui. Aí chegou 10 horas da noite, 11 horas da noite. Pô, vamos dormir, por exemplo. Doido para dormir. No avião. No avião. E ele conversando e tal. Por exemplo, vamos dormir. Vai lá para a cama. Ele falou, você acha que eu vou dormir? Porque tem um avião, tem um quarto. E uma cama boa lá para ele dormir. Ele falou, não vou não. Eu vou ficar com vocês aqui. Vou dormir sentado. Você acha que o comandante vai dormir bem lá e a turma vai ficar aqui dormindo sentado? Vai dormir todo mundo sentado. Eu tenho uma história para contar. Dormiu sentado. Vou contar. Eu falei, mas ninguém está com saquinho. Ninguém tomou facado. Vai descansar. Não, não. Não foi. Não foi. Vou contar uma história rápida aqui. Eu comecei... Eu decidi vir com a data-presidente no final de novembro de 2014. Tem até um vídeo meu. Eu estava na Academia Militar das Aguias Negras. Estavam lá os aspirantes. Estavam lá em uma região chamada Ponte do Rio Lambari. O pessoal ia entrar para a formatura. Então a turma de 2014 lembra disso. Eu estava lá, deputado, recém-eleito também. Uma votação muito grande. Quase 500 mil votos. E me dirigi a garotada lá, os aspirantes. E falei que ia arriscar a minha vida. Mas ia disputar a presidência em 2018. Mas olha só. Tem uma passagem fantástica. Serve para todo mundo. Eu estava em Cuiabá. Mato Grosso. Presta atenção, Paulo. E cheguei por volta de uma da manhã. E quando você está muito cansado, você não dorme. Tinha eu e mais um cara. O cara foi dormir. Eu desci, fiquei lá embaixo. As pernas doendo. Umas 500 fotografias. Uma palestra. É 2017. E daí tinha um cara lá embaixo. Era o X tudo. Ele era o recepcionista. Era o cozinheiro. Era o garçom. Era tudo. Um cara humilde. Pobre, humilde. Devia ganhar talvez um salão mínimo. Ou dois por mês. E eu comecei a puxar papo com ele. E ele contando a vida dele, contando a minha. Em dado momento, eu falei que era candidato à presidência da República. Ele deu risada. Porque o hotel dele era um hotel humilde. Você não pode falar pulgueiro. A pessoa vai falar a mão, né? Mas é um hotel humilde. Meio pulgueiro, tá certo? Que a gente costuma falar na brincadeira. E a diária devia ser uns 120 reais. A gente pagava do bolso da gente, né? E daí ele deu risada. Pô, sacanilha no deputado. O cara, geralmente comitiva de candidato a presidente. É aquela maravilha, né? E daí eu falei pra ele o seguinte. O que que tu acha que é mais difícil? Eu chegar à presidência ou você comprar esse hotel aqui? Ele falou, é, muito mais difícil é chegar à presidência. Cheguei. Eu espero que ele esteja trabalhando pra comprar o hotel. Isso é respeitosamente, Paulo. Que é sinal que cada um se empenhar. Se... Se esforçar. Tem que saber que a pergunta é boa. Senão a gente corta, a gente censura a pergunta do Augusto Nunes aqui. Ô, Augusto Nunes, não vai botar o Paulo Guedes em cheque não, hein? Botar o PG em cheque não. Então é sinal que cada um, uma vez se esforçando, se dedicando, pode atingir o seu objetivo. Qual é a pergunta do Augusto Nunes aí? Pô, por que que fui abrir a boca, hein, Augusto Nunes? Vou botar aqui, presidente. Fala aí. Ministro Paulo Guedes, é possível calcular a queda do PIB nesse ano? Calcular a queda? Calcular a queda? É possível calcular a queda do PIB? Augusto, prazer falar com você, porque você que anunciou. Você anunciou que o presidente Bolsonaro tinha me convidado pra ministro. Eu me lembro disso, né? E eu tô te devendo já uma visita aí pra gente conversar. É que eu tô tão atolado nas medidas aqui que eu não tenho nem tempo pra dar entrevista. Mas eu não acredito... A economia é um organismo vivo. Da mesma forma que é muito difícil você prever o efeito de um vírus sobre um organismo particular, que é um organismo vivo, alguns reagem bem, alguns reagem mal, a economia é um organismo vivo. Então, o que a gente aprende em teoria econômica, principalmente nessas técnicas de previsão, é que há momentos em que há uma ruptura em todos os parâmetros. Os modelos param de funcionar. Quando você tem um choque como esse, eu não acredito nas previsões que são feitas. Porque nós somos organismos vivos, nós reagimos. Por exemplo, se a doença recede rapidamente, nós começamos a trabalhar, etc. Podemos chegar... Vou dar um exemplo. Hoje, hoje, eu fiquei sabendo, por exemplo, nós acompanhamos as contas de luz, de áreas, o que está acontecendo com o consumo de energia. Hoje nós estamos só 4% abaixo dos mesmos 20 dias de junho do ano passado. Então, hoje nós estamos caindo só 4%. Se você pegar pura energia elétrica, o Brasil está caindo só 4%. Está todo mundo falando que o PIB vai cair 10%. Hoje, nós estamos caindo 4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Então, quando há um choque desse tipo, todos os modelos usados para previsão falham. Porque houve uma mudança, o que a gente chama de uma mudança de regime. Houve uma mudança dramática, uma crise que nunca aconteceu antes. Ninguém sabe a resposta. Ninguém sabe a resposta. Então, as pessoas começaram a chutar menos 1, menos 2, menos 4, menos 10. A previsão do FMI, por exemplo, é menos 9. Eu acho que eles vão errar. Eu acho que vai ser menos do que isso. Então, essa previsão que fazem aí, inclusive a menina que fez a previsão, não quero, eu gosto do FMI, é um pessoal muito legal, mas é uma moça da Coreia que está estreando na função. Veio aqui conversar comigo, não conhecia nada de Brasil. Nós conversamos meia hora, uma hora, ela saiu daqui e botou menos 9. Eu acho que ela vai passar aperto lá no final do ano, com essa previsão que ela fez. Mas vamos ver. Também não vou dizer que está errada nem que está certa. Só digo que não é possível fazer uma previsão dessa num momento como esse. E depende muito da gente. Por isso que o presidente fala, olha, vamos trabalhar, em algum momento nós temos que voltar, porque nós somos organismos vivos. Por exemplo, se nós ficávamos em casa 3 anos, é depressão. É garantido, é depressão. 3 anos em casa, vai parar a produção, para consumo, para tudo. É um limite. No outro limite, se a gente sair amanhã, todo mundo correndo, de repente, pode ser que a doença também espalhasse mais rápido. Então, é um equilíbrio difícil. O presidente foi... Quando ele disse, olha, tem duas ondas. A primeira é da saúde, bateu na gente. Depois vem a da economia. Ele chamou atenção para isso. Cuidado, que se ficar todo mundo parado, aí vai ter o dinheiro que nós injetamos. Tem um trilhão aí circulando, mas a prateleira vazia. Se ficar todo mundo em casa. Ainda bem que o pessoal do campo, justamente como tem distanciamento social natural, o cara no campo, ele está no campo, aberto, distante um do outro, eles mantiveram a produção e eles estão salvando o Brasil. Quando você fala do campo, em alguns estados, foi proibido ir na praia. Agora, o MS diz que o sol faz bem para o elemento aí transformar a vitamina D. Então, quanta coisa errada foi feita durante a pandemia. Agora, Augusto, curiosidade, né? Com o pessoal de fora, não sei se é má vontade ou é desinformação. Tudo para nós é potencializado de forma negativa. Eu recebi há duas semanas as credenciais de três novos embaixadores no Brasil. Uma embaixadora da França e ela é dessa questão ambiental. Nós vimos o currículo dela e estava juntamente com o ministro Ernesto Araújo, ali das relações exteriores, e nos prontificamos para ela viajar para a região amazônica. Quando falar que está pegando fogo a Amazônia, um avião da Força Aérea, um avião da Presidência da República, vamos sobrevoar a Amazônia, onde ela quiser ir, para mostrar, logicamente, levando gente da imprensa, né? Para mostrar a realidade do que acontece no Brasil. Ninguém preserva tanto o meio ambiente como o nosso. Mais de 60% do território é preservado, de uma forma ou de outra. Lá fora, você não encontra um palmo de mata ciliar junto aos rios. Agora, nós pagamos um preço muito alto no tocante a isso daí. O ano passado, tivemos uma média de foco de incêndio inferior à dos últimos anos. E assim mesmo foi potencializado, como se eu estivesse botando fogo no estado, na região amazônica como um todo. Tem mais uma pergunta do Augusto Mouros aí? Zé Maria. Zé, vai. Fala, Zé Maria. Presidente, é bom que o ministro Paulo Guedes esteja aí. O Supremo proibiu a possibilidade de redução de jornada de trabalho e, consequente, redução salarial. E também definiu que os poderes vão manter o orçamento independente da arrecadação. Servidor público. Como é que isso vai se refletir nos cofres públicos? Para o servidor público. Olha, eu tenho conversado com o nosso presidente o seguinte, a opinião pública, em geral, acha que na hora de sacrifício, esse sacrifício tem que ser compartilhado. Então, a opinião pública acha que é natural, da mesma forma que o setor privado há uma queda de salários, da mesma forma que tem gente que perde o emprego, etc., que o setor público também dê uma contribuição. Eu, conversando isso com o presidente, nós estávamos falando sobre exatamente que o presidente segurou o salário do setor público esse ano e o ano que vem. Quer dizer, o presidente não quis atingir nenhum direito adquirido, reduzir salário de ninguém, mas aceitou que houvesse um compartilhamento. Porque tinha gente pedindo aumento de salário, tinha governadores pedindo recurso e querendo usar esse recurso, talvez, sobre forma, ano eleitoral, dando aumento, etc. Então, o que nós fizemos, o que o governo fez, e o presidente chamou os governadores, chamou o presidente da Câmara, chamou o presidente do Senado, e fizemos um acordo pelo qual os recursos vão para os estados e municípios, mas tem que ir para a saúde, não pode virar aumento de salário. Justamente para mostrar a opinião pública que também os funcionários tinham que abrir mão disso. Olha, houve funcionários que reclamou disso, é um erro, porque a opinião pública está pedindo mais. A pergunta, na verdade, ela está dizendo o seguinte, por que que não corta? Será que o Supremo não está errado de manter os salários na hora que todo mundo está perdendo? Então, por isso que eu achei ponderada a atitude do presidente, tem gente pedindo queda de 25%, lembra disso? Tem gente pedindo corte de 25%, para mostrar que eles estavam participando do sacrifício. Por outro lado, tinha gente querendo quinquênio, anienio, milênio, dulcênio, uma opção de coisa que eu falei, peraí, dá as medalhas depois da guerra. A guerra está começando agora, nós vamos dar medalha e aumento para todo mundo? Então, o presidente, numa linha muito ponderada, falou, tudo bem, não tem nem esses aumentos, mas também não tem a queda. Vamos manter esse salário aí por dois anos. Só o Zé Maria aqui, eu entendi, eu acho que é um pouquinho melhor que você, Zé Maria. Não, eu sei que o Zé Maria está falando que o Supremo decidiu que não pode cair. Vamos supor que o Congresso, uma Assembleia Legislativa, do Estado qualquer, quisesse reduzir o salário. Não pode. Agora, eu pergunto uma coisa, isso é arrecadação, não suporte, espera que não, mas se caia. É fato, caiu. Não, é fato, caiu. Vai continuar pagando em geral? É fato, caiu, caiu. Isso aí é o que eu estou dizendo. A opinião pública olha para isso e acha que são privilégios mantidos. A opinião pública acha isso. Então, eu estou relatando. Nós, quando enfrentamos o problema um pouco antes, nós falamos, olha, não dá para dar aumento. Pode até não reduzir, mas não pode dar aumento. O Supremo veio agora e falou assim, e não pode nem reduzir, nem jornada de trabalho, nem isso. Ora, a opinião pública, eu acho que é desfavorável a essa avaliação. Por outro lado, eles acham que constitucionalmente estão assegurando direitos, o direito ao salário, etc. Nós vamos responder mais perguntas. Então, o que acontece? É uma utopia. Se não entra dinheiro na caixa d'água, como é que você quer tirar mais água da mesa? Se nós ficássemos, é o exemplo que eu dei, se ficar seis meses, um ano, um ano e meio, vai ficando parado muito tempo, daqui a pouco não paga nem salário. Não paga nem salário. Pode decretar o que quiser, não vai ter recurso para pagar. Outra pergunta, Cílio? Fiuza. Fiuza! Para não... Está faltando mais uma pergunta do Pígono Zir. Mesmo que a pandemia interrompeu aí uma grande reforma que o governo estava dizendo, que é do Pacto Federativo. Sim. Que é praticamente irregular toda a questão fiscal no Brasil por muito tempo. Perfeito. Como é que vai ser a retomada dessa agenda? Que mudanças na agenda de reforma precisarão ser feitas aí nos próximos meses para que se retome essa agenda essencial do país no momento? Olha, eu acho que com gente como vocês perguntando, eu vou precisar de uma hora, um programa especial. Vocês são muito bons. Eu empresto o Paulo Guedes. As perguntas são espetaculares. Mas, Fiuza, isso é fundamental. Porque o que acontece? O nosso foco era, primeiro, no controle das despesas. Eram três grandes despesas subindo descontroladamente. Primeiro, Previdência. Fizemos a reforma da Previdência. Segundo, juros. Então, nós desalavancamos bancos públicos, reduzimos esse endividamento em bola de neve, travamos as despesas e aí os juros desabaram. E aí, economizamos muito também com juros. Então, com o excesso, com os privilégios da Previdência, nós economizamos, derrubamos também, como dissemos antes. Gastávamos muito e gastávamos mal. Então, começamos a cortar esses gastos justamente nessa dimensão ruim. Excesso de Previdência, privilégios na Previdência, juros para gato gordo, quer dizer, gente vivendo de renda, jovem ainda. E, ao mesmo tempo, os salários de funcionalismo, que estavam muito altos, subiram 50% acima da inflação em 17 anos. Quer dizer, virou uma casta em relação ao resto do Brasil. E quando vem o coronavírus e bate na economia brasileira esse meteoro, agudiza essa diferença. Todo mundo agora vê o seguinte, além de estabilidade no emprego, além dos privilégios da Previdência, não sofrem também queda de salário e não participam do sacrifício geral. Então, essa é a opinião pública, é essa. Nós fizemos o quê, Fiuza? Nós tínhamos essa agenda de reformas, nós tivemos que desviar das reformas estruturantes, nós tivemos que desviar para as medidas emergenciais. Agora, estamos acabando de anunciar as medidas emergenciais. O presidente agora vai expandir um pouco aí. Tivemos três meses a 600, agora vamos mais três meses descendo, 500, 400, 300. E aí voltamos ao nosso programa de reforma. Já fizemos o saneamento, vamos fazer agora a partilha, da partilha para a concessão no petróleo. Vamos fazer o gás natural, vamos fazer o setor eletro. Vamos destravar os investimentos do país. Porque mudou um pouco a ordem de prioridade. O Pacto Federativo, como você disse, que era uma prioridade para dar dinheiro para estados e municípios, esse ano não precisa mais, já demos muito mais do que eles jamais receberam. Para ter uma ideia, nós fizemos de transferência aí, em poucos meses, nós demos 50% do que o Bolsa Família pagou desde 2004. Nós, em poucos meses, demos 50% do que eles deram ao longo de anos, porque foi essa calamidade que nos atingiu. Então, nós estamos... Por mês do auxílio emergencial, vale mais do que o Bolsa Família de um ano todo, com o 13º. O Bolsa Família do ano inteiro é 50 bilhões, com o 13º. Nós estamos gastando 50 bilhões por mês, por mês, com essa emergência. Então, a prioridade, como você perguntou, qual é a prioridade agora, mudou ligeiramente. A prioridade agora é emprego e renda, recuperação da economia. Então, emprego e renda. Então, a gente vem agora com o programa Verde Amarelo para criar aí um universo de trabalhadores, os invisíveis. Achando 30 milhões de brasileiros, 38 milhões de brasileiros, os invisíveis, que nunca pediram nada para o Estado. Eles querem o direito de ganhar a vida deles por conta própria. Então, nós vamos criar uma rampa de ascensão social. Esse pessoal tem capacidade... Pode empregar sem encargo trabalhista, sem nada disso, porque não é uma legislação. É uma legislação para acabar com o desemprego em massa. Então, nós vamos submeter isso ao Congresso brevemente. A prioridade agora é geração de emprego. Precisamos, justamente, abrir novos horizontes de investimento. Então, vem investimento em gás natural. Choque na energia é barato. Isso vai chegar no botijão de gás daqui a pouco. Vai ficar barato. Vamos fazer depois a reforma tributária. Vamos reduzir os IPIs. Vamos também tornar a cesta básica acessível. Tudo isso acessível para a população. Comprar fogão, geladeira. Se a gente tirar os IPIs, tudo desaba. O preço desaba. Então, nós vamos retomar nossa agenda de reforma estruturante. Reforma tributária, marco regulatório dos investimentos. Criação de emprego com a desoneração da folha de pagamentos. Nós vamos partir para cima. O Brasil vai surpreender o mundo. O ano passado, nós surpreendemos fazendo a reforma da Previdência, quando ninguém achava que era possível. Esse ano, nós, durante a pandemia, estamos... O Congresso está trabalhando. Está todo mundo lá trabalhando. Aprovaram o saneamento ontem. Aprovaram a carteira de motorista. Quer dizer, nós vamos surpreender. Nós vamos surpreender. O Brasil vai surpreender. É um povo valente. Vamos furar as duas ondas e vamos sair do lado de lá. Paulo, me permite aqui a última pergunta do Vitor Brau, da Jovem Pan. Pigo Nuzi. Fala. Ministro, boa noite. Há empresários aí que têm reclamado da dificuldade de acessar as linhas de crédito que foram anunciadas pelo governo federal. Empresários que estão com dificuldades de conseguir esse dinheiro para manter as portas abertas. Em relação a isso, qual a situação, ministro? Houve, de fato, algum problema para a liberação desse dinheiro? E qual a previsão? Quando isso vai ser solucionado? Nós falamos a verdade. Houve um problema, sim. Nossos programas de crédito tiveram um desempenho insatisfatório. É o melhor time. São os caras mais técnicos, mais sofisticados. É o grupo, justamente é esse grupo. É o Pedro lá na Caixa. É o Campos no Banco Central. É o Rubem Nova no Banco do Brasil. É o Montezan no BNDE. É um timaço. Agora, às vezes, é assim. O timaço entra, o vento toca na bola, a bola acaba, faz a culpa, o outro time acaba fazendo o gol. A bola entra ao contrário. Nós tivemos um desempenho insatisfatório no início. Seguimos aperfeiçoando. Tanto que, eu contei, primeiro nós soltamos 200 bilhões de compulsórios, não funcionou direito, porque os bancos estavam impulsando os recursos. Aí nós fomos para a folha de pagamentos, começou a funcionar, manter o emprego, não estava satisfatório. Aí nós criamos um outro programa espetacular. Primeira vez que a Receita Federal liga para o microempresário, nós pegamos 3 milhões e 200 pequenos empresários que pagam imposto, bons pagadores de imposto, gente simples. E estava reclamando que o dinheiro não chegava. Não está chegando, não? Então, você vai receber uma ligação da Receita Federal. A Receita Federal liga para o cara e fala, ó, você foi um bom pagador de imposto, você pode passar aqui e pegar 30% do seu faturamento mensal, que nós, passa na Caixa e pega o dinheiro. Paga no Banco do Brasil e pega o dinheiro. Melhoramos o alcance, 200 mil já chegaram lá. 200 mil já se cadastraram. Pois é. Nós já emprestamos 6 bilhões. Isso. Então, nós estamos melhorando o tempo inteiro. Mas concordo, viu, que o desempenho inicial foi insatisfatório. E entrou o Real Madrid em campo, entrou o Barcelona em campo e nós estávamos perdendo para o Bangu de 2 a 0. Aí tentamos virar o jogo. Ainda bem que tu não falou Botafogo. Aí viramos o jogo, viramos o jogo. Ó, o novo ministro da educação é Botafoguense, hein? É o Decotelli. O Decotelli é Botafoguense. Reforçou o nosso time aqui. Não tive influência nenhuma na escolha. Agora, o Decotelli foi professor nosso no IBMEC 20, 30 anos atrás. Depois foi professor nosso de novo na HSM 10 anos atrás. Conheço o Decotelli, foi uma bela escolha sua. E eu não falei nada. O presidente tira do... Vai lá, pesquisa, pega o WhatsApp dele, conversa. Eu não falei nada, porque ele já tinha me dado uma opção do ministério. Se eu começo a dar palpite, eu só estou aumentando o meu problema. Então, eu fiquei quieto. É quando se começa a pintar os nomes, né? É uma avalanche de informações nas redes sociais, né? Uns batendo, outros elogiando. Então, você quer saber... Olha, quando tiver eminência e escolher o ministro, se você quiser saber da vida do teu vizinho, né? Diz que ele vai ser ministro. Você diz que é cotado para ser meu. João da Silva de Oliveira, teu vizinho. E planta aí umas notinhas aí que... Vai aparecer rapidamente toda a vida pregresso desse cara na tua frente. O que ele fez, o que ele não fez. Desde os 5 anos de idade. Inclusive, uma revista, à época, com questão de 3 anos, fez uma matéria em Eldorado Paulista. Olha só, em Eldorado Paulista. Eu já sei, eu só cheguei... Não, não, olha só. Olha o que saiu na revista, à época, a meu respeito, 3 anos atrás. Que eu saía pelado na rua. Eu tinha 5 anos de idade, segundo a revista. Para sair pelado na rua. Me referindo a uma vizinha de gorda. Olha só, com 5 anos de idade. Eu confesso que eu não lembro dessa passagem. Se alguém se lembrou dessa passagem, se for verdade, eu não sei. Mas, a partir dos 5 anos de idade, você não está imune aí a ter sua vida devassada. Então, espero não trocar nenhuma e não é nenhum ministro. Nós estamos com uma falta na saúde. Mas, se bem que o Pazulho está indo muito bem. A parte de gestão está excepcional. Coisa nunca visto na história do Brasil. A questão de gestão está indo muito bem. Sabemos que ele não é médico. Mas, ele está com uma equipe fantástica dentro do Ministério da Saúde. Muitos querem que a gente coloque lá um médico. E, agora, o médico dificilmente é gestor também, né? Mas, tudo bem. Mas, se aparecer o médico gestor, a gente conversa com o Pazulho e vê como é que fica aí. Uma hora de live. Facebook, 70 mil. YouTube, 43 mil. Pingo no Zinho, 95 mil. Está ganhando a gente. Jovem Pan News, 19 mil. Empresado Vitor Brown, Zé Maria, Fiúza, Augusto Nunes. Muito obrigado por compartilhar o nosso sinal. O Vitor Brown, só para dizer, não parou não. O Roberto Campos já anunciou outro programa ontem de crédito de novo. Melhor ainda. E, nós estamos estudando até o bônus de adimplência. Que é o seguinte. O sujeito pequenininho que foi lá, pegou o empréstimo, trabalhou bem, conseguiu se recuperar lá na frente. Pagou o empréstimo dele. Pagou os impostos. Pequenininho. Ainda está pagando o simples. A gente pode até dar o bônus de adimplência. Perdoa o crédito. Nós estamos estudando isso também. E, possivelmente, venha isso aí. Estamos estudando isso para os pequenininhos. E, eu fui mal interpretado naquela reunião que vazou. Eles estão falando... É, o que eu falei? Quando a empresa é grande, tipo companhia aérea, nós vamos ganhar dinheiro. Nós damos dinheiro para salvar, mas ele tem que pagar a gente. Agora, se a empresa é pequena, nós não vamos ganhar dinheiro. Eu não disse que nós não íamos dar o dinheiro. Eu disse que nós vamos dar e vamos perder. Com o pequenininho, você sabe que vai perder, porque ele está ali lutando para sobreviver. Você tem que tentar ajudar. De cada 100 que você ajudar, 50, 60 vão sobreviver, 20, 30, 40 podem não conseguir. E você perde dinheiro. E a função é essa mesmo. O governo vai ter que correr esse risco de perder esse dinheiro com o pequenininho. Agora, o grande não é vergonha. Eu salvava uma baleia, um jumbo, um elefante e não pegar pelo menos o rabinho ou o morelho e levar para casa. Ele tem que pagar um pedaço do dinheiro público que foi gasto lá. Então, foi muito mal interpretado quando eu disse, olha, o grande a gente ganha dinheiro, o pequeno não. Mas vamos dar o dinheiro para o pequeno também. E no pequeno, nós não queremos ganhar dinheiro. Se ele pagar o empréstimo, a gente vai até dar esse bônus de adimplência. Ele pagou o imposto do ano seguinte, você salvou a empresa. Ela paga o imposto do ano seguinte, vai pagar o resto da vida, é um bom pagador. Para que você vai chatear o cara? Dá uma perdão no empréstimo dele. Estamos estudando isso também. Podemos encerrar, Paulo? Bom, pessoal, ele está me encerrando. Quem está ligado na gente aí, liga ali no Pingo, passa para o Pingo nos ir. Não sei se eles têm mais algum tempo de programação lá, o Augusto Nunes com o seu time. Tudo bem. Então, muito obrigado pela presença, pela acompanhar a nossa live. E até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos. E até quinta-feira que vem, se Deus quiser.